No palco da vida Eu me casei bem moço Tentando encontrar minha felicidade E pra não deixar o meu pai tão sozinho Eu lhe dei carinho, abrigo e calor Nunca imaginei que pra casa eu traria O rei dos canalhas, o Judas traidor Sou um homem viajante que vive na estrada Em busca do pão para a sobrevivência Jamais eu pensava que minha esposa Se aproveitava de minha ausência E todas as noites com outro saía Quando eu vim saber, ó meu Deus do céu O meu próprio pai era quem me traía Com ela dormia no quarto de hotel Quem foi minha um dia, meu pai me tirou Com tantas mulheres neste mundo imenso Não quero agir como eu tenho vontade Nem devo dizer tudo aquilo que penso Mas disse Jesus no começo do mundo O homem futuro irá longe demais Com gestos e atos bastante atrevidos Quebrando a aliança do amor e da paz O meu pai era quem me trai O que é isso?